Nós temos uma lista com todos os animes da temporada de quina-feira de 2024. E a gente vai falar de cada um deles aqui. Eu tava me perguntando em como separar cada um deles. E esse primeiro vídeo tá um pouquinho experimental, porque obviamente não dá pra falar de todos os 68 animes em um vídeo só. Pelo menos não meu. Pode ser que vocês encontrem outros por aí, mas não esperem isso de mim. Nunca. E como vocês podem ver na tabelinha, e eu acho que falar sobre tabelas vestidas de Nanami é uma coisa muito condivente. Parece até que eu tô no escritório. Não, porque eu vi na tabela o meu flacão do Nanami que ainda não está terminado, mas vai estar. Inclusive se você quiser ver a montagem desse Nanami, o link vai estar aqui na descrição e no card. Fiz o trabalho mais fácil, né? Que é separar por gênero. E hoje a gente vai falar de alguns animes de ação. Quatro animes que estão classificados como ação. Por que quatro? E eu escolhi esses porque eu já vi. E o resto eu ainda vou ver pra fazer vídeo aqui pra vocês. O próximo vídeo vai ser Slice of Life por um motivo bem óbvio. Eu adoro. Mas hoje temos emoção, viu? Temos sentimento de revolta. Porque tem um aqui que, pelo amor de Deus, criminoso. Mas de resto eu gostei, assim, dos outros três eu não tá gostando. De quatro eu não gostar só de um tá ótimo. Matei outro nessa temporada de meu Deus. Em sexto lugar. Mas esse vai estar mais pra frente. Eu vou botar aqui em qual que ele vai estar. Como eu tava tentando ser organizada, eu falei, só vou escolher de ação e ficção. Aí chegou um que não era ficção. Mas eu gostei tanto que eu falei, não, eu quero falar dele primeiro porque eu gostei desse daí. Que é o Windbreak. Ou o Windbreak aqui é um cara que é o Windbreak, não. Windbreakers. É que não é esse, né? Não, é o Windbreaker mesmo. É um cara só. O nosso protagonista é simplesmente um traquema de meio a meio briguento. Ele saiu de uma cidade pra ir morar em outra só pra ir pra um colégio que tinha fama de ser briguento. E aí ele achou que ele seria um jovem delinquente normal. Só que não. Nessa cidade os jovens delinquentes são basicamente funcionários não remunerados. Quer dizer, eles são remunerados por fruta, né? Mas isso daí eu acho que é trabalho infantil. Cadê o conselho tutelado dessa cidade? Não tem. E todas as expectativas do nosso protagonista de ser um bad boy foram por água abaixo já no primeiro dia que ele botou o uniforme de tanta idade num dia que não teria aula. Foi reconhecido por uma galera, arrumou uma confusão e acabou salvando a cidade. Junto com o outro pessoal do colégio, já que todo mundo trabalha aí de graça pra essa cidade. Como segurança. De uma forma geral, é só a galera saindo no soco. O que eu acho interessante. Mas não sei como é que vai ficar a construção desse personagem aí. Infelizmente não vi romances a caminho, mas quem sabe, né? Acho que é só mais disso mesmo. Outro que eu também gostei muito, que é o Kaiju 8 Goal. Ou será que é Kaiju 8 Goal? É igual o raão de 6, né? Não entendi por que do 8, mas o Kaiju é o nome dos bichos que tem nesse anime. E um desses bichos é uma mosca varejeira gigante que entra e desce do ela abaixo num dos nossos protagonistas. Eu acho que ele é o protagonista mesmo, porque, né? Ele já se transformou o bicho, já foi de humano pra bicho. E tudo começa com esse querido falando que ele tinha o sonho de ser um super-herói, de proteger as pessoas, de caçar um robichão lá doido. E ele acabou virando um. O anime já começa mostrando pra gente que estamos numa realidade paralela, onde tem um robicho que vive entrando na cidade pra fazer umas bagunças lá. Chega um herói, pega o robicho tudo, manda devapo. E pra fazer parte desse esquadrão que vai no robicho, tu tem que fazer uma prova. E o nosso querido protagonista não passa a nossa prova. Reprovou no vestibular, hein? A gente já se edifica. Acabou indo trabalhar na parte da limpeza, depois, né? E a bar, o robicho, alguém tem que limpar, né? E ele começou a fazer esse trabalho. Pelo que deu pra entender, todo mundo passa por essa parte da limpeza antes de fazer a prova. Antes de virar um daqueles, né? Que faz... Lá no robichão. E... E chega um querido lá, novinho, acabou de sair do ensino médio, já falou Não, porque eu vou ir pra esse pessoal aí do esquadrão de elite. Não lembro se era esse o nome não, mas tem que entender. E aí já começaram a zoar o nosso protagonista, né? Falam, não, porque ele tentou, né? Mas não passou. Devemos esperar triângulo amoroso? Quem sabe. Mas romance já tá garantido. Por quê? Teve flashback com a possível namoradinha do nosso protagonista. E quem seria ela? Ela é simplesmente a amar topstopster e cinista lá do bagulho. Enquanto o nosso protagonista é Nadine. Em todos esses anos nessa empresa digital, assistindo o anime, nunca aprendi a falar. Aí vem um nome grande, ainda mais agora de pantomonia de fazer anime e colocar um nome gigantesco já falando o que é. Esse daqui, pelo menos, é só duas palavras em a só. É... Eu tô olhando aqui e de um S pra um H, Esse negócio vai ficar muito estranho. Camadas. Temos muitas camadas nisso daqui. Temos o nosso querido que aparece nos animes de tempo em tempo. Não é uma crítica. Eu particularmente gosto. Parece que tudo acontece num mundo onde os alienígenas chegaram, quiseram conquistar a Terra, não deu certo. E aí o que eles fizeram? Vamos monetizar isso daí. Começaram a fazer umas lutas nas arenas, vender uns ingressos nas pipocas. O negócio é monetizar. Como não importa? Só que o que a população não sabe é que os alienígenas mesmo, que mandavam tudo, já... Foi, ó, de vaco. E quem ficou foi só os minionzinhos dele. Que eles falaram que era um soldado, que era um negócio lá, um nome específico. Agora eu esqueci. Você que vai saber, você veja. E aí a gente descobre que eles estão encenando essas lutas só pra não ter tudo ali, né? Vamos, tá dando dinheiro. Não vamos parar, não. E um querido, né, que é o nosso querido, resolve se revelar. Porque ele é um desses soldadinhos. E uma coisa interessante é que eles mudam de forma. Eles podem mudar, né, a forma alienígena para qualquer outra forma. Eles fazem isso pra criar os monstros, pra brigar com os heróis. Só que o nosso protagonista simplesmente mudou pra ficar como um humano. O anime dá a entender que outros soldados já fizeram isso também. Já se revoltaram e falaram. Eu não vou viver como o escravo da humanidade, trabalhando aqui e levando porrada o tempo todo. Porque eu não me aceito isso, não. Não conquistamos o planeta, eu vou me misturar com esses humanos. E o nosso protagonista resolveu que ele iria simplesmente se candidatar pra ser um dos heróis. Porque aí ele ia ganhar o mesmo treinamento. E como ele levou, né, o mais... Mais chapuletado, ó. Aí ele baixou a bolinha dele. Porque ele até tentou lutar contra os heróis. Mas ele viu, é, eu acho que o negócio não vai dar muito certo, né? E aí ele resolveu se inscrever. Eu quero saber como é que essa criatura vai arranjar uma identidade. Com a cara já de adolescente. O anime não explicou. Também não sei se vai explicar. Mas esse é o questionamento que eu tenho. Que um alienígena deve arrumar uma cara aleatória. A não ser que ele tenha pego a cara de alguém. E se esse for o caso, ele também vai ter que pegar os documentos. Como é que isso vai acontecer? Eu não sei. Eu tô genuinamente curiosa pra saber como é que ele vai fazer isso. E por último. Por último, a gente deixa o pior. Daqui pra frente é só pra baixo. Essa... Eu não sei como é que alguém tem coragem de fazer um negócio desse. Não sei. Assim, eu posso estar me precipitando. Porque eu nem consegui. Mas... Me diz se você concorda comigo. Mas eu acho uma porcaria. Olha. Vou ser bem sincera aqui com vocês. Esse negócio de Loli. Tá dando certo não. De vocês ficarem fazendo close assim. Bem assim. Vocês pegar e fazer uns close assim, ó. A Loli faz assim. Vocês fazem o close assim na Loli. Esse negócio não tá legal. Não consegui ver essa merda. O que eu entendi dos poucos minutos que eu vi dessa porcaria? Meu microfone resolveu parar de funcionar. Mas vamos lá. É basicamente rinha de Loli que carrega a metralhadora pra lá e pra cá. Como se fosse super normal. Mais um dia comum. E eu tava indo pra academia. Pra dar tiro pro alto. Tiro, porrada e bomba. E a adaptação do jogo, né. E eu tava vendo que a galera que gosta do jogo também não gostou do anime. Então, é isso. Veja por sua conta e risco. Tá todo mundo falando que é uma merda. E se você gostou dessa desgraça. Eu te convido aí, ó. A me dizer motivos de porquê isso daí é bom. Porque não, não. E ficamos por aqui. O nosso próximo vídeo vai ser de Slice of Life. E a lista com os próximos vídeos vai tá aqui na descrição. Já se inscreve porque tem muito vídeo por aí. Cosplay também. Deixa o like. Até o próximo vídeo. E beijinho. Tchau.